Hoje, doutor Renato Neves, que é presidência da Sociedade Brasileira de Serato Cone, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigado. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje vamos falar, gente, sobre os cuidados que a gente tem com os olhos no verão. A gente não se dá conta que o verão traz sérias complicações também para muita gente, né? Com esses problemas. É muito comum agora, daqui a um mês, mais ou menos, começam as conjuntivites. Porque elas vêm lá do sul, vão subindo, daqui a pouco estou aqui em São Paulo. Todo ano é assim, vão até o Nordeste, né? Então, uma das coisas que a gente já vê no verão é isso. Bom, vamos dar uma olhadinha nos mitos e verdades e qualquer dúvida que você tenha, vai mandando suas perguntas. Primeiro, o calor contribui para a propagação da conjuntivite. Muito verdade, doutor Renato. Então, a gente sabe que tem a sazonalidade, né? Que é acontecer a conjuntivite nessa época do ano, entre janeiro e março. E, além disso, a gente sabe que também, para as pessoas irem para a praia, a conjuntivite sobe, como eu estava falando, do sul até o Nordeste. Então, é bastante comum, nessa época do ano, tem a ver com ela correr nessa época e tem a ver com o maior contato com a água, né? E as pessoas estarem mais na natureza, mais para fora. É bem comum. Vamos ver mais um mito ou verdade. Todos os óculos de sol protegem dos raios ultravioletas. Esse aí é aquele grande problema, né? Todo mundo, quem não ouviu falar, sabe, quem já ouviu falar, sabe que existe a proteção total do ultravioleta, 100%. Então, nem todos os óculos, é um mito, estão protegendo. E é muito perigoso a pessoa que está com óculos que não tem proteção, tem a sua proteção natural atenuada, né? Que a gente sempre, no calor, a gente tampa os olhos, a veste e fecha, né? E pode estar com óculos escuros que não tem proteção e isso tem queimaduras na córnea, que pode acontecer até na retina. E é verdade que ainda é pior se a gente usa um óculos que não tem a proteção correta, porque a nossa pupila dilata e aí a agressão desses raios é muito maior. Isso, você não se protege, né? E você tem a pupila maior e entra dentro dos olhos, pode dar vários efeitos aí agudos e até crônicos. Gente, não adianta só procurar para ver se tem um selinho. Desconfia do preço. Se uma loja vende a um preço e a outra loja vende a 10% do valor, ninguém faz milagre. Não é verdade? Exatamente, qualidade tem preço. Porque hoje em dia, você sabe que as réplicas, como eles chamam, tem selinho, tem tudo. É, eles fazem a réplica do selo também. A réplica do selo. Então, compre em lugares idôneos que você tenha certeza, dá qualidade, porque é a sua saúde que a gente está falando, né? Exatamente. Vamos ver mais um. O uso excessivo do ar-condicionado e ventiladores contribui para o ressecamento dos olhos. É verdade. É verdade, né? E a gente vê, às vezes, você, durante o dia, né? Começa com a colho vermelho, não sabe porquê, nessa época mais quente. E é o ar-condicionado, está tirando a umidade do ar e seu olho, consequentemente, está ficando ressecado, dolorido e, às vezes, até embaçado. É muito comum no avião, né? A gente termina o voo com o olho meio embaçado, fica até alguns dias assim, é por causa do ressecamento. E como que a gente pode hidratar? Ingerindo água mesmo, né? Então, ingerindo água ajuda, né? Mas o mais importante, aí, nesses casos, é usar a lágrima artificial, né? São colírios, existem vários tipos aí que simulam a lágrima. Você pode usar quatro, cinco vezes por dia, enquanto estiver no ar-condicionado, ou mesmo o ar quente, né? O calor também faz evaporar mais e é perigoso. Vamos ver mais um. Exposição solar excessiva sem proteção pode causar catarata precoce. Hoje, cada vez mais, a gente vê pessoas com 40, 50 anos com catarata, que antigamente era 70, 80, né? Não sei se é porque o diagnóstico está mais comum ou porque as pessoas ficavam, durante toda a sua vida, mais expostas a outra violeta, né? Existem indicações também, as cortisonas, remédios que você usa, que pode acelerar a catarata, né? Aqueles colírios que a pessoa usa sem alterização, até o remedinho para o nariz, para a rinite, que tem cortisona, é muito comum dar catarata também. Quando a gente fala em catarata, as pessoas pensam só naquela, que parece ter um plastiquinho, né? Leitoso nos olhos. Essa já é uma catarata que já está mais avançada, né? Fora do olho é o pterígio, né? Que é aquela carninha. Dentro do olho, atrás da pupila, que fica esbranquiçada, é uma catarata avançada e amarelada. Às vezes só dá para ver com o aparelho mesmo. É de um a três cruz que a gente fala, né? Quatro cruz, todo mundo vê. Agora, a gente tem que ir no oftalmologista, gente, como a gente vai nos outros médicos, uma vez ao ano, né? Fala, eu enxergo bem, não preciso ir, né? É, principalmente depois dos 40 anos, né? Uma vez por ano é muito importante, porque tem o glaucoma, tem a degenação macular, várias doenças relacionadas à idade aí que vão aparecendo. Bom, volto com o doutor Renato Neves, que vamos falar ainda muito sobre esse assunto. Voltando com o doutor Renato Neves, olha, conjuntivite viral não é contagiosa. É, contagiosa e mais que as outras, né? Mais que a bacteriana, tudo. É como se fosse uma gripe, né? Às vezes só gotículas de saliva, você conversar com uma pessoa que está com conjuntivite já passa, né? Já transmite, né? Mas ambientes fechados, né? Você conversar muito perto é muito comum você pegar. E dar a mão, né? Esse costume da gente de dar a mão, né? E beijinho e dar a mão e tudo mais. Beijinho ainda se for do lado do olho, pior ainda, né? Então é bastante... A mão é complicada porque a mão, a gente dá a mão e depois põe nos olhos, né? Isso aí, a chance de ter uma infecção é grande. E essa mania que a gente tem de ficar com a mão nos olhos é uma coisa absurda, né? No rosto inteiro. E principalmente mulher, a gente está toda hora cutucando o olho, eu não sei porquê, é hábito, né? É hábito, né? A gente tem que se policiar e não pôr a mão no rosto, que é o jeito que você pega as doenças, né? Mesmo gripe, né? Você às vezes vai no avião, você vai, mexe na maçaneta e todo mundo que mexeu está passando um vírus para você. Vamos ver mais uma? Esfregar os olhos pode acarretar problemas futuros para a visão. É bastante comum, né? A gente vê crianças, né? Que tem aquela... Uma alergia congênita, desde pequenos, eles coçando o olho podem desenvolver doenças da córnea, né? Que é o ceratocone, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes. Ceratocone é bastante frequente aqui no Brasil, uma a cada duas mil pessoas tem. E isso aí, coçar realmente não pode. É, gente. E a gente acha que uma coceirinha de leve não causa problema nenhum. E as pessoas mais idosas, né? Também podem, coçando os olhos, fazer a córnea envelhecer de uma forma mais rápida e você ter edema de córnea no fim da vida. Pode ter fissuras, né? Nessa córnea. Pode ter fissuras, né? Mas o principal até isso é você ter a pessoa com 70 anos com uma córnea que parece que tem 100, né? Ela dá um edema e às vezes tem que fazer até transplante. Vamos ver mais um mito ou verdade? Os produtos químicos utilizados na água da piscina podem causar irritações e alergia nos olhos. Então, verdade. O produto químico e a sujeira, né? Porque às vezes a piscina suja é pior do que o produto químico. Porque o produto químico é uma lesão química, se tiver mal colocado ou uma concentração muito forte, você pode ter a lesão química e isso aí normalmente passa sozinho. Agora a sujeira, né? Com pouco cloro, pouco tratamento, que é perigoso, que você pode ter realmente as conjuntivites, as infecções aí que é mais grave. E gente, caixa d'água não higienizada direito, caixa d'água que não fica tampada, fica ao ar livre. Isso aí é contaminação imediata. Não tem como não. Bom, tem muitas perguntas surgindo, você pode mandar suas dúvidas também. Doutor Renato Neves já vai tirar as dúvidas, volta e a gente já vê dúvidas que surgiram. A primeira é da Laís. Fui à praia no fim de semana e voltei com os olhos inchados, vermelhos e coçando. Estou na dúvida se é ter sol ou conjuntivite. Qual a diferença entre eles? Bom, ter sol, a gente tem algumas glândulas, né? Que chama glândulas de meibômios na parte de cima do olho, que elas podem fechar, né? E causar um abscesso. Aí viraria um ter solzinho. Alguns têm a ponta amarelinha, que você pode ajudar a drenar, e alguns são internos, né? Que são mais doloridos. A conjuntivite já é uma inflamação da conjuntiva, né? A pálpebra pode estar inchada, mas não tem aquele inchaço localizado do ter sol. O ter sol a gente também chama de calássio. E você pode colocar também um pouco de compressa morna, tudo que é o contrário, né? No ter sol você vai tratar com uma compressa morna e na conjuntivite você vai tratar com a compressa gelada. Mas o melhor seria que a Laís fosse ao médico para saber o diagnóstico certinho, né? Com certeza, com certeza, que até para ela descobrir, às vezes é um pouquinho difícil. E às vezes a gente fala assim, ah, vou esperar para ver se melhora. E esse tempo que a gente leva de dois, três dias dá uma complicada no caso também, né? Exatamente. A conjuntivite, se você não tratar em até uma semana, ela pode se tornar crônica e é bem mais difícil o tratamento. Então, Laís, médico, aproveite que ele vai fazer o diagnóstico certinho, tá? Vamos ver mais uma. Luísa, tem olhos azuis, já ouvi de muita gente, que olhos claros são mais sensíveis aos raios solares. Isso é verdade? Como posso proteger meus olhos? É verdade. Verdade? A gente tem, quem tem os olhos verdes ou azuis, eles têm uma sensibilidade maior à ultravioleta. Porque o olho escuro, ele faz uma proteção até para a entrada dos olhos, né? Dos raios e você tem uma proteção interna. A gente vê que a incidência de catarata, quem tem olho claro, é muito maior do que quem tem olho escuro. E também a sua, tem a parte genética, tudo isso que é levado em conta. Mas olhos claros, sempre a gente vê bem mais gente com olho claro na nossa clínica do que gente com olho escuro. E para proteger os olhos, os óculos de sol corretos, né? Com certeza, com certeza. Tá. Vamos ver mais um. Sônia, óculos de grau também protegem dos raios ultravioletas ou só os óculos de lente escura? Sou um míope e penso em comprar óculos de sol com lente de grau. Vale a pena? Então, existem óculos transparentes que têm proteção ultravioleta. Então, você não precisa usar um óculos escuro, quer ficar dentro de casa e tal, não precisa ter dois, né? Então, você pode ter o seu óculos transparente que tem proteção total, que é melhor do que o óculos escuro que não tem proteção. Agora, se ela quiser usar, eu não lembro, mas são fotossensíveis? Existe o fotocromático também, né? Que você sai na rua, no claro, ele escurece. Também é uma opção e todos têm ultravioleta também, proteção. Mas converse com o seu médico, né? É, eu acho que cada pessoa é um caso, né? E você explicando, o médico com certeza vai te explicar qual que é a melhor alternativa. E se a pessoa tem olhos claros, como você disse, uma sensibilidade maior, aí o cuidado tem que ser redobrado, né? Então, até, às vezes, até a gente recomenda um óculos mais curvo para proteger do vento também. Ah, sim, é verdade. Se você tem o óculos mais fechadinho, também o vento, tem gente que é mais sensível, é bom. Ou depende da região que mora, que venta mais, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. Juliana, eu uso lente de contato e, às vezes, por causa dos suores, corre protetor solar dentro dos olhos quando estou na praia. Arde muito, o que fazer? Então, a gente tem uma proteção natural que é a sobrancelha, né? A sobrancelha foi inventada, né? Para não deixar o suor escorrer do olho. Só que você junta o protetor mais o mar ou o suor e isso aí, às vezes, não consegue segurar, às vezes, depilando, né? É, fica pior. Você realmente vai entrar dentro do olho. O que tem que fazer é, de vez em quando, passar uma toalhinha molhada nos olhos, porque nos olhos não tem que ter protetor, e utilizar o óculos escuro para proteger essa área toda, né? Até prevenir, até ruga, né? As mulheres gostam de saber também que não só protege os olhos, mas protege ruga. Porque você tomar o sol apertando os olhos aumenta a chance de você ter ruga. Vamos ver mais uma. E tem que usar o protetor solar na quantidade correta e o protetor correto também, para cada tipo de pele, né? Isso, aqueles protetores que ficam, né? Aqueles que saem logo, né? Não adianta, né? A última pergunta da Natália. A cor das lentes dos óculos de sol influenciam na proteção? Então, você pode ter qualquer cor de lente com proteção ou não, até a transparente, né? Então, tem gente que, antigamente, em uma moda, você está de roupa vermelha, você põe um óculos vermelho. Nessa moda, graças a Deus, já saiu, né? É, faz tempo já foi, né? Mas até aquela lente que o pessoal usa para dirigir à noite, que é indicada mesmo amarela, né? Ela tem a proteção, né? E realmente é importante aí para você ter uma segurança. Olha, a gente lembrar que a gente sempre aqui no Mulheres, essa é uma prestação de serviços tão legal, que a gente faz todos os dias aqui há muitos anos, a gente fala da importância de ir ao médico. Aí a gente pensa em ginecologista, cardiologista, dermatologista, e aí vai endócrino, mas no oftalmologista. Ah, eu enxergo bem, eu não preciso ir, então precisa. Faça aquele seu check-upzinho, anote a sua ida ao oftalmologista também, porque às vezes a gente pode não ter nenhum sintoma, mas pode ter mais uma doença já ali existente, né? E lembrar, levar os filhos, né? E os pais, né? São as duas fases, né? Que são muito importantes. Então, os filhos até o fim do crescimento, 18 anos, tem que ir todo ano, porque vai aparecendo o grau, sumindo, outras doenças, né? Da infância, né? O ideal é você fazer o exame já na maternidade e antes dos 6 meses de idade, levar para o oftalmologista especialista. E os idosos, depois dos 40 anos, também todo ano, porque várias doenças, tem 5 causas de doenças aqui do idoso que são muito frequentes no Brasil. Então, gente, mais uma vez, a prevenção é sempre a saída, né? É a melhor delas. Vou passar só lembrando a vocês, gente, para conhecer um pouquinho mais o trabalho do Dr. Renato Neves. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Ceratocone. Converse com o seu médico, siga a orientação dele e não fique pingando qualquer coisa nos seus olhos, mesmo que pareça ser um soro fisiológico que você deixou aberto na geladeira, ele pode estar contaminado. Então, um médico vai ser o melhor, mas o melhor caminho para você resolver o seu problema. Agradecer também, passando aqui o site, www.ceratocone.net.br, e lá você tem mais informações. Dr. Renato Volta, se você quiser sugerir algum tema, fique mais do que a vontade. Obrigado. Bem-vindo. Sempre. Obrigado. Obrigado.